Aline, minha estrela, minha diva, querida, fica boa logo, vem, a gente tá morrendo de saudade de você, tua luz tá fazendo falta aqui, viu? Começar o dia, assim, o teu bom dia não é igual. Você faz muita falta, tô com muita saudade, volta logo, fica boa, fica bem. E a gente tá muito triste aqui, tá sentindo muito a tua falta. Então a gente não tá conseguindo viver a nossa vida de jeito nenhum sem você. Amor da minha vida, venha logo, volta aqui pra gente. Se você pode olhar, não poderes tacar e deixar de abrir, como? Parece que hoje falta alguma coisa, né? Falta, minha irmã! Tá faltando alguém aqui com a gente, a gente tá esperando você voltar. E você sare, 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 sare logo, seu doente sim aí, eu vou embora, ó. Beijo, 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 beijo. Volta correndo! Volta logo! Volta, Aline! Volta, volta, volta! Volta, volta, volta! A gente tá torcendo pra que você voa logo. Porque estamos sentindo sua falta. É, Aline, volta logo. Volta logo! Ela não é a mesma sem você. De forma alguma. Volta logo, amiga, volta logo. Esse vídeo aqui é pra ela dever se te alegra mais, pra você voltar rápido. Beijo, me dá o patroa. Tchau. Volta, Aline! Volta, Aline! Volta! O público tá te querendo! Vem!